Bom dia, colegas, pesquisadores, bom dia, visualizadores, espectadores do vídeo que está aqui a gravar, meus colegas antigos da FINEP, dos anos 70 para 80, 70, em 80 eu saí. Bom, eu, assim como o título está assim meio composto, eu também vou compor, eu vou ler algumas coisas, outras coisas eu vou apresentar alguma coisa também de imagem, bem, etc. Bom, eu agradeço o convite da coordenadoria para compor a série de palestras de alguns professores do PPGAS como parte do programa de aulas filmadas, constante do rol de resultados do projeto FINEP. Não foram muitas as oportunidades que eu tive, como de resto cada um de nós, professores da casa, para falar diante dos pares e dos nossos parceiros, pesquisadores e alunos. Isso deve ser comum na maioria das instituições similares, a menos que uma rotina de seminários periódicos com a presença de todos, uma vez autoimposta, se torne uma tradição. Procurando no meu currículo Viter, o FRJ, o LATES, que é mais complicado de manipular caminho para a minha geração, procurando no meu CV, constatei que fiz uma exposição numa mesa redonda sobre o trabalho de campo na antropologia, na programação de palestras do PPGAS, a convite de Tony Sieger. Isso foi em abril de 1981. Depois disso, fiz exposições no interior de projetos, agregando parte dos colegas do PPGAS, assim como nas sessões a quem interessar possa, o professor Casparito, já mencionado na palestra do João Pacheco. Em se tratando de um produto do projeto FINEP atual, com o PPGAS, não posso deixar de mencionar o período entre 1973 e 1977, quando foi discutido com aquela instituição e algumas outras, o financiamento do projeto Emprego e Mudança Social no Nordeste, projeto este que se realizou entre 1975 e 1977, que está o Mocinho, Beatriz, algumas pessoas daquela época. Data daí uma série de transformações no PPGAS, dessa época, mesma época paralelamente, uma série de transformações no PPGAS, como a incorporação na UFRJ de cinco professores, até então com estatutos empregatícios instáveis, dois projetos de pesquisa coletivos, o próprio projeto Emprego, coordenado por Moacir Palmeira, e o projeto Hábitos Alimentares, coordenado por Otávio Velho, esse último projeto em parceria com a ONB. E, finalmente, logo após esses projetos, alguns anos de uma verba de pesquisa para a linha de pesquisa de cada professor, antes que se implantassem as bolsas de pesquisador do CNPq. Foi esse o período de crescimento da FINEP, atuando de forma decisiva na pós-graduação, estendendo a experiência anterior de seu presidente da época, Zé Peluso Ferreira, com financiamento à ciência HARD, desde o período pré-64 no BNPR, e multiplicando tal experiência naquelas ciências e estendendo as ciências sociais. Não sei se a memória institucional da FINEP tem a sensibilidade de ressaltar esse período crucial de sua história, quando, em plenos anos 70, propiciou, com a colaboração do IPE e do IBGE, a proliferação de estudos críticos às consequências sociais da ordem econômica e social que a ditadura defendia naquela época. Vou passar, então, da capacidade de transmissão da memória entre as gerações de nós mesmos trabalhadores e dos prezados técnicos da FINEP, que se incumbirem de ver essa série de aulas e palestras filmadas, para a memória dos grupos de trabalhadores que tive a oportunidade de estudar. Como alguns sabem, vou, enfim, entrar nesse assunto aqui. A capacidade de transmissão da própria história entre as gerações de trabalhadores varia de grupo para grupo. Vocês sabem que minha experiência de pesquisa se baseou na comparação entre dois grupos sociais de trabalhadores, do ponto de vista da sua relação com a história e a formação de uma memória coletiva. São eles os operários industriais de usina de açúcar, que eu estudei nos anos 70, e os operários, e as operárias textas e suas famílias, e uma fábrica e uma vila operária exemplar, como caso limite das fábricas dos primeiros 70 anos da industrialização brasileira do século XX. E, subsequentemente, também é um caso exemplar de processos de desindustrialização e de desobreirização que se tornaram frequentes internacionalmente. Vou tratar aqui da história de longa duração dos trabalhadores textos, servindo-me dos operários de usina de açúcar como contraponto em algumas partes da argumentação. Aquilo que esbocei na conferência e no concurso do ano passado, com doses de erudição da literatura pertinente, a ocasião nos incita isso, gostaria de retomar aqui, com mais vagar, esses aspectos, dando mais espaço para análise empírica. Então, eu vou me inspirar do espírito das palestras dos colegas de Chimil, que me precederam esse ano, que tive a oportunidade de assistir, e vou seguir de mais ou menos perto a escala temporal de longa duração. Do meio século da história dos Ticuna, tratados por João Pacheco de Oliveira, da era de Gaia na escala da duração da natureza e do meio ambiente, tratada por Eduardo Viveiros de Castro, do século de imigração de populações camponeses no sul do Brasil, analisada por Geralda Saif. Procurarei também temperar esse relato de longa duração com uma modesta parcela da sabedoria microanalítica e etnográfica manifestada na análise de Moabesir Palmeira sobre apostas eleitorais no interior de suas pesquisas de longa duração sobre o campesinato e sobre a antropologia da política. Bom, dito isso, vou tratar aqui desses dois grupos sociais com suas diferentes relações com a história, suas diferentes historicidades. Esses dois grupos estudados sucessivamente, comparados a posteriori, apresentam uma relação diferenciada e mesmo polarizada em diferentes concepções de história. Os operais do açúcar apresentam a concepção de um tempo estrutural cíclico, alternado por administrações sucessivas. Devido à importância das relações constituídas no interior dessas administrações, ocorrem periodicamente migrações por equipes ou cliques no mercado de trabalho das usinas de açúcar. Um mestre ou um chefe de sessão que sai tende a levar seus homens de confiança no emprego seguinte, trata-se de uma história masculina, onde a família operária se apresenta como pano de fundo, dependente dos trabalhadores masculinos, os pais de família. Então, a concepção tem todas as aparências de uma história fria, sobretudo se comparada com seus vizinhos de processo agroindustrial, os trabalhadores rurais situados na mesma área da Planteixo. Os operários do açúcar, por serem considerados industriais, entre as, foram beneficiados pela legislação nacional do trabalho, implantada nos anos de 1940, durante um período de governo ditatorial, o que por sinal contribuiu para quebrar a resistência patronal a essas medidas, resistência patronal que era muito forte. Em contraste com os trabalhadores da parte rural da Planteixo, que era a grande maioria excluída desses direitos, eles passaram a ocupar uma posição de superioridade relativa na hierarquia das usinas. Ao contrário, os trabalhadores rurais, moradores, depois trabalhadores de rua, também conhecidos como clandestinos, tiveram acesso aos direitos trabalhistas somente 20 anos depois dos operários, em pleno período democrático, precário, não? Período democrático, precário, que logo acabou, mas em pleno período democrático e de forte mobilização social. Estes foram depois, logo depois, o alvo principal na área canavieira da repressão por parte da nova ditadura implantada pelos militares em 1964. O processo, então desencadeado a partir da inclusão tardia dos trabalhadores rurais aos direitos sociais e da subsequente expulsão dos moradores por parte dos proprietários, proporcionou a estes trabalhadores uma comparação entre um passado idealizado, de acesso a concessões anexas à moradia e a relações personalizadas com alguns patrões, contraposto a um presente de dificuldades maiores. Um instrumental cognitivo proporcionado por essa visão do passado, aliado à curta vivência no início dos anos 60 de um sentimento de libertação, dava a esse grupo social a possibilidade e a vontade de associação reivindicativa, mesmo sob condições severas de repressão. Enquanto isso, os operários do açúcar guardavam distância do momento de entrada dos direitos nos anos 40, sem a mesma mobilização dos camponeses e trabalhadores rurais vinte anos depois. No período repressivo pós-64, não dispunham dos mesmos instrumentos associativos e resistiam a uma exploração cotidiana do trabalho de forma atomizada. Já os operários e as operárias textas da grande companhia industrial que criou uma cidade no início do século XX, apresentavam uma alta sensibilidade quanto à apropriação singular de acontecimentos internos e externos que traziam consequências sobre a vida social local. A trajetória do campo para a fábrica, comum, a grande maioria desses trabalhadores, a grandeza e o carisma patronais, a luta pelo cumprimento dos direitos desde os anos 1940, as greves dos anos 50 e início dos 60 e o movimento contra a opressão aos operários estáveis entre os anos de 1967 até o início dos anos 80, são todos fatores de elaboração de uma historicidade quente, por sinal comparável à sensação térmica social, não dos operários do açúcar, do industrial do açúcar, mas a dos trabalhadores rurais canavieiros dos anos 60 e 80. Paradoxalmente, enquanto a fábrica têxtil que originou a cidade de Paulista, que é essa cidade tida aqui como caso, fechou definitivamente suas portas em meados dos anos 90, 1990, após períodos de fechamentos e aberturas precárias desde 1983, a usina de açúcar da Costa Udei continua funcionando bem, sendo uma das mais sólidas do estado de Pernambuco, sobrevivendo à falência de muitas das suas similares desde o início da década de 90. No entanto, com os operários e as operárias de Paulista, podemos construir uma relação que tem durado desde 1976 até os dias de hoje, enquanto que a comunicação com os operários da usina pouco duraram. O território da usina e sua vila operária continuaram sendo o monopólio do poder da empresa. Já a cidade de Paulista havia transbordado sua vila operária original com a perda do monopólio da companhia sobre o território da cidade, tendo se consolidado na segunda metade dos anos de 1960. Quando lá estivemos pela primeira vez em 1976, eu mesmo e Rosilene Alvim, que também trabalhou nessa cidade, já a maior parte das casas da vila operária havia sido revertida as famílias operárias por força de indenizações trabalhistas e podíamos visitá-las sem interferência da administração da companhia. Então, ficou mais um lugar, dentre os que são estudados aqui pelo PT Gras, por várias pessoas, ficou um lugar de observação de longa duração. Então, já que eu citei aqui os palestrantes anteriores, filmados, vou citar também o Luiz Hernando, que não foi palestrante aqui ainda, mas foi, já foi antes, antes dessa cena, mas foi filmado no concurso, então não precisa passar aqui por essa sabatina com os colegas, era só com a banca mesmo. Então, onde então, quer dizer, mal comum, né? É como o Juru Juba ali, que ele permaneceu ao longo do tempo. É como a zona da mata ali de Pernambuco, a Moacir, a Beatriz, a Ligia e outras pessoas, viram frequentando ao longo do tempo, né? Longa duração. A maior sensibilidade dos operários e das operárias-teis de Pernambuco é a acumulação de uma memória social que sirva de capital para a transformação, mais do que seus colegas operários das usinas de açúcar, se deve a uma série de particularidades históricas. Dentre elas, né? Dentre elas, aí vem, assim, passo aqui para o subtítulo, né? Dessa longa, desse longo título que foi dado aqui, cremos que a alternância entre eventos críticos, né? No sentido de crise, talvez não no sentido da biennardase, da catástrofe, mas, enfim, alguma catástrofe. Há entre eventos críticos e o estabelecimento de uma ordem cotidiana, duradoura, que atravessa algumas gerações, né? Essa alternância, então, ela contribui para essa historicidade quente dos operários-textos. A começar pela origem do grupo operário, né? Quer dizer, a própria origem, segundo a sua versão prescritiva, né? No grupo de trabalhadores, ela se daria através de uma ruptura com seu passado rural e camponês. Em crise em suas áreas de origem, a vinda para a fábrica de Paulista já se daria sob a forma da vivência de um evento crítico, né? O deslocamento de grupos de famílias com seus poucos pertences, administrado por agentes recrutadores, né? Em transportes precários para uma vila operária, da qual desconheciam os códigos da vida cotidiana. Então, nessas características que são prescritivas, porque são faladas por quase todo mundo ali na história do grupo, né? Das histórias individuais, né? Que deveriam seguir um padrão, né? Para se encaixarem nessa história comum concebida pelo grupo, aparecem algumas, né? Algumas características em que se entremeiam, né? Aparece essa alternância entre o estabelecimento de uma ordem cotidiana e certos eventos marcantes, né? Então, o primeiro deles é esse aliciamento já mencionado, né? O aliciamento de famílias numerosas, famílias com muitos membros, né? Famílias numerosas de trabalhadores e trabalhadoras, em geral, das áreas rurais para o trabalho na fábrica. Segundo lugar, né? O ritual de apresentação dos membros das novas famílias recrutadas, dispostas em fila, para serem apreciadas pelo patrão em carne e osso, ou por um preposto que substitua a figura do patrão, né? Na própria varanda da Casa Grande, né? Tratava-se do singular desempenho de uma teatralização industrial, da dominação personalizada tradicional. Bom, o terceiro seria o trabalho, trabalho para todos, né? Que oferecia a fábrica naquela época, nos anos 30 até os anos 50, inclusive das crianças aos velhos, dentro da fábrica ou em setores externos. Uma quarta característica era a concessão de roçados aos velhos pais de família camponeses, nas proximidades da vila operária, ou de lote de terra em áreas mais distantes para famílias camponesas, conjugada com a canalização da produção agrícola dali obtida, para uma feira com preços administrados pela companhia. Com isso, os salários mais baixos que a CTP pagava aos seus operários, eram compensados por um custo de vida também mais baixo. Uma quinta característica era o controle da vida social da cidade, com a promoção de banda de música, clubes de futebol, folguedos, abertura dos jardins da Casa Grande na tarde dos domingos para a população, mas também com a atuação de um corpo de vigias da companhia por toda a cidade no interior do município. Além disso, havia o controle da vida religiosa, com a promoção da Igreja Católica e o desfavorecimento dos cultos evangélicos. Por outro lado, o Xangô era praticado nas casas, era menos reprimido, porque já era incorporadamente mais reprimido pelas pessoas, então, podia ter o problema mais nos cultos evangélicos. Assim como a tendência ao controle da vida política local. Essas seis características no seu conjunto produzem uma ordem, um cotidiano peculiar, mas algumas delas pressupõem certos eventos marcantes, como as duas primeiras, saber o deslocamento traumático das áreas de origem, processo que culmina com a cerimônia de apresentação pública ao patrão. Também as duas últimas, o controle social da vida local, e o controle da vida religiosa, o controle exercido em última instância por um grande corpo de vigias, era um cotidiano permeado por eventos extraordinários. No que concerne ao cotidiano de trabalho e moradia, que assegurava condições de vida para que as famílias pudessem permanecer com seus membros reunidos, que era uma grande coisa, permanecer com os membros familiares reunidos, e não o chamado que depois o Afrânio Garcia foi chamado, quer dizer, o caminho do sul, que por sua vez era o caminho de volta para o roçado mais adiante, com essa intenção. Mas, enfim, era a migração de membros da família, ou para o trabalho sazonal, ou para uma migração mais definitiva. Então, o fato de permanecer com os membros reunidos, isso era uma coisa que dava uma legitimidade a uma dominação patronal diante da população local. A concentração de famílias operárias na cidade paulista, com vistas ao recrutamento de trabalhadores para as suas fábricas, promovida pela Companhia Texto e Fundadora da cidade, deu uma grandeza importante à sua vila operária, superior às dimensões habituais. Com uma vila de 6 mil casas já em 1950, e com uma força de trabalho de seu auge em torno de 15 mil trabalhadores, a Companhia de Tecidos Paulista era uma das maiores fábricas em escala internacional. A fábrica de Amoskig, em Manchester, New Hampshire, nos Estados Unidos, que era considerada a maior do mundo no setor têxtil, teve um auge de 17 mil trabalhadores em 1915. Segundo aqui uma historiadora, Tamara Hart, as dimensões da CTP superavam as de outras fábricas famosas, como a de Moulius, no leste da França, a de Pullman, no sul de Chicago. O fato da fábrica Texto utilizar-se igualmente de trabalhadores masculinos e femininos traz importantes repercussões na formação de uma comunidade operária mais estável. Como mostram os trabalhos de Rosilene Alvinha, foi de operárias de mulheres para postos de trabalho na fiação e na tecelagem, por parte da fábrica, repercutiu tanto no recrutamento de famílias numerosas, o aliciamento este que era conveniente, especialmente para as famílias, famílias camponesas com muitas filhas mulheres, porque isso dificultava o sustento no campo. Então havia quase que essa complementaridade, famílias camponesas com muitas mulheres, e a vinda para a fábrica, e era justamente, quer dizer, eram famílias mais em crise no campo, e eram também justamente as famílias que a fábrica almejava mais, porque o acesso às mulheres é uma coisa difícil, a gente sabe, nós homens, é uma coisa difícil na época para chamar para a fábrica, para trabalhar num lugar público, era uma coisa mal afamada, uma coisa complicada. Então, sempre foi uma coisa delicada isso. Isso foi uma maneira de trazer a gente dessa forma. Bom, além disso, havia um recrutamento secundário de membros familiares por parte das unidades domésticas, quando as operárias tinham filhos, e então novos membros eram requisitados para serviços na casa. A mãe já estava empregada, voltava para a fábrica, etc. Então, como tantos membros masculinos como os femininos podiam ser empregados pela fábrica, isso aumentava as possibilidades das famílias de continuarem usufruindo das casas da vila operária. Havia mais probabilidade de ter sempre um membro da família empregada e, portanto, podia continuar morando naquela casa, que era uma casa vinculada ao trabalho na fábrica. E quando, nos períodos de crise na fábrica têxtil, provocando dispensas e desemprego, os homens, que têm uma inculcação, têm um projeto permanente voltado para o trabalho, saíam primeiro em busca de emprego, ou migravam, e as mulheres voltadas para a família, incorporando projetos temporários de emprego, esses projetos temporários de emprego incompatíveis com seus projetos, permaneciam nas casas. E quando havia, então, uma volta cíclica de expansão e os empregos voltavam, as mulheres estavam, eram as primeiras, que estavam disponíveis para o trabalho, enquanto os homens não retornavam. Há também aquelas operárias que encarnavam o papel de provedoras da família e permaneciam celibatárias, pelo menos até a sua saída da fábrica. E tais práticas repercutiam numa estabilidade maior ao longo do tempo do grupo operário e maiores chances da permanência de várias gerações de uma mesma família na vila operária e na cidade. Por outro lado, o próprio tamanho das instalações Fabrizio e da vila operária fez a companhia industrial reivindicar o estatuto de município, desmembrando-se de Olinda em 1928, depois esse desmembramento foi cassado pelo governo estadual, e depois voltou a ser desmembrado em 1935. Isso a gente vai ver depois que foram flutuações políticas. Então, inicialmente, sob o controle da companhia, a administração local teve seu estatuto público reivindicado pelo governador do Estado, na época, em verdade, era o interventor do Estado Novo, desde o final dos anos 30. O choque entre uma concepção de cidade OIPUS, uma cidade empresa, e uma outra de cidade diversificada, defendida por setores diferentes, animou a disputa política local desde então, organizada por um lado pela companhia e seus aliados, e outros setores, inicialmente incorporado pelo sindicato de trabalhadores, mas havia também outros grupos, na medida que o comércio local, a igreja católica, enfim, os funcionários públicos, todos dependiam das casas ou do território da própria companhia do texto que era monopolista. Então, assim, morando numa vila operária como sede municipal, com poder econômico da companhia, pesando em sua história política, as famílias operárias de Paulista tiveram condições favoráveis para a transmissão de uma memória política ao longo do tempo. Além disso, o equilíbrio de uma ordem cotidiana de trabalho e moradia favorecendo a legitimidade da companhia foi ameaçado pelas tentativas de implantação das leis sociais localmente, visto que isso provocava fortes reações da empresa, da companhia, produzindo acontecimentos que se incorporaram à memória da população operária. O nosso trabalho foi orientado inicialmente pela interpretação dos relatos e interpretações dos trabalhadores quanto à sua história, ressaltadas espontaneamente. Na verdade, no meu caso, a minha intenção era de quase que estender o estudo que eu fiz anteriormente com os operários do Açúcar, no presente, enfim, e basicamente da diferenciação interna daqueles operários naquele momento. portanto, era estender para um grupo parecido, que também controlava o trabalho e a esfera fora do trabalho, no momento presente, naquele momento presente, contemporâneo, etc. No entanto, ao chegar lá, havia esse peso do passado, da história, era colocado na frente do próprio presente. Então, os fatos para os quais apontavam essa confluência de memórias individuais e memórias históricas, embora contada oralmente entre os operários na forma de uma memória subterrânea, para usar o termo de Mikael Polak, também deveriam ter deixado marcas os registros escritos. A gente desconfiava que, ao citarem eventos como a Revolução de 30, greves, etc., a presença mesmo patronal como uma firma de peso nacional, visitas presidenciais lá, essa coisa toda, a gente dava para perceber que se poderia procurar em registros escritos, nos jornais, enfim, deveria haver outros registros para esses fatos. Então, esse corpus de relatos nos orientou subsequentemente na procura de uma documentação que correspondesse às informações e às representações contidas nas memórias dos trabalhadores e coleções de jornais, relatórios anuais aos acionistas da companhia publicados na imprensa, documentos governamentais e em arquivos sindicais, cada fonte de informações dessas tendo que sofrer um processo de interpretação pertinente. Então, quer dizer, eu vou até... Essa aqui é uma cronologia que consolida essa questão justamente de como a empresa, essa coluna ali da ponta, da direita, ela tem... Essa coluna da direita, ela tem, como é que se diz, enfim, os eventos locais. Então, ali, digamos, são as fontes de... enfim, dos relatos pelos trabalhadores, etc., outras informações e a gente vai vendo, quer dizer, o contexto amplo que vai ser, vendo as relações com o contexto estadual e também nacional. Poderia ter uma coluna internacional, mas ela, por exemplo, sei lá, poderia ser pertinente a criação da OIT ou, sei lá, enfim, algumas coisas em escala internacional, para isso é interessante, mas se a gente pegar aqui, a partir daqui, há uma... enfim, os relatos locais falavam muito disso, principalmente alguns trabalhadores que... antigos, idosos, que nessa época, em 76 e 77, nós pudemos entrevistar. e eles, enfim, foram... alguns, o mais velho chegou em 19... tinha chegado em 1923, um outro chegou em 1931, um outro, enfim, alguns chegaram nas imediações dos anos 30. Esses, naturalmente, na segunda, depois, quando eu voltei nos anos 2000, não estavam mais presentes, assim como outros ainda mais jovens, mas esses deram alguns elementos que espantavam, de repente, aparecem, fatos políticos, históricos, digamos assim, ali nos relatos cotidianos. Então, alguma coisa era isso, por exemplo, um relato de que há os patrões dessa empresa, CTP, que é uma família chamada Lundgren, eles, enfim, estavam na política desde cedo, desde 1911, apoiaram, por exemplo, o governador Dantas Barreto contra o anterior. Então, nesse caso, em 1911, enfim, não cheguei a votar aí, mas... Enfim, eles foram ao lado da mudança, digamos assim, eles eram oposição e até, enfim, foram tidos como democráticos por causa disso. mas, já em 1929, 1930, eles apoiavam o governo, enfim, o governo está-se incluindo e a revolução, e eles eram contra essa configuração política que redundou na Revolução de 30. E, portanto, os operários locais diziam assim, não, eles apoiavam o, enfim, o grupo, o governo local e eles dispuseram os seus, sei lá, o seu corpo de vigias, a fábrica na época, devia ter uns 5 mil trabalhadores na época, e uns 500 vigias, o corpo armado. E, portanto, eles armaram esse grupo para, como assim, uma tropa de reserva para entrar no conflito, caso houvesse necessidade, e segundo, aí o relato dos operários é assim, eles mandaram tingir na estamparia lenços amarelos para distribuir entre a população e nos vigias, etc. Como a Revolução de Outubro ganhou, eles recuaram, não, eles pegaram de volta os lenços e tingiram de vermelho. Então, essas coisas que você vai vendo que estavam ali implicados e aquilo não tinha uma influência na vida cotidiana. Mas, enfim, eu vou, enfim, eu vou passar aqui para para 1932. Para exemplificar, digamos assim, esses eventos, quer dizer, você tem essa ordem cotidiana que foi montada bem, digamos assim, um modelo que seria, hoje em dia, poderia ser dito sustentável, apesar de perverso socialmente, talvez, mas era, digamos, entre aspas, sustentável, na época não tinha isso. Por quê? Porque, enfim, havia essa complementariedade, deviam recrutar gente que tinha necessidade, estava em crise no campo, dava emprego para as mulheres, dava, hoje em dia, seria formidável, esse é um indicador muito bom, mas, enfim, eu dava emprego para as mulheres, para a família toda, etc., e, enfim, iam expandindo territorialmente, tinha um dinheiro, financiamentos externos, europeus, era um grupo suérico, enfim, embora radicado totalmente no Brasil, mas tinham acesso a suas relações externas, na Alemanha e na Inglaterra, e eles compraram muitas terras, foram comprando terras, engenhos e transformando, o que era agricultura de cana, eles estavam interessados, não na cana propriamente, mas nas matas, nisso eles eram politicamente incorretos, nos dias de hoje, porque devastavam as matas para as suas caldeiras, estavam interessados na lenha, mas, por outro lado, eles também liberavam, entre aspas, os camponeses do trabalho na cana e colocavam eles para trabalhar em agricultura familiar, o que era muito bom para esses camponeses, sempre o ideal do morador era aquela coisa do pequeno agricultor, mas havia ali uma regra que era de canalizar essa produção, parte dessa produção devia abastecer a feira local, então os preços eram controlados, os preços da feira eram para baixo e aí, quer dizer, os salários que também eram para baixo em relação aos concorrentes em Recife, nas fábricas de Recife, eles então, enfim, isso se fechava esse sistema, os salários eram mais baixos, mas eles tinham custo de vida mais baixo, então, esse cotidiano foi instalado e funcionava direitinho, os patrões eram eles próprios, carismáticos, gostavam de futebol, gostavam de corrida de cavalo, etc., enfim, já nessa época, a usina de açúcar, porque eles, em um determinado momento, vendiam açúcar e cana, eles desistiam disso e a usina passou a produzir melácio para os seus cavalos, porque o Aras que eles constituíram no território da empresa era, enfim, havia muitos cavalos de criação, etc., que ocupavam um certo número de pessoas. No testamento do Frederico Lundgren, em 1946, quando ele morreu, que eu tive acesso agora, nos anos 2000, no fórum lá de Paulista, porque o processo é muito grande dessa sucessão familiar, ele arrolava ali os seus bens e o maior número de páginas do testamento é a lista de cavalos que ele tinha com seus nomes, sua filiação, etc., enfim, e ele ganhou o primeiro lugar no Grande Prêmio Brasil de 1933, que foi o primeiro, com um cavalo chamado de Mossoró, que era de raça inglesa, etc., que usava o nome, e, enfim, isso era uma coisa que fazia parte dessa idiosicrasia patronal. Além disso, para quem viu aquele filme que tem sido memória, viu que ele era um adepto também dos galos, talvez os melhores galos de briga do Brasil, etc., que eles chamavam gente, os políticos que eram adeptos disso para lá, etc., então, enfim, uma ordem cotidiana ali, bastante estabelecida. No entanto, as consequências da Revolução de 1930, elas acabaram, enfim, com lá o programa de governo do federal, etc., então, enfim, a gente sabe que algumas lideranças, advogados de sindicatos de trabalhadores, etc., como Evaristo de Moraes, ou como Micra Novo, esqueci o nome, não sei o nome, não sei o nome, tem várias, alguns advogados no Rio, na Bahia, etc., em Pernambuco, inclusive, com o Joaquim Pimenta, que depois fez concurso para catedrático aqui no Parque de Direito, no Rio, etc., mas, enfim, havia ali advogados ligados a movimentos de trabalhadores, sindicatos, etc., que acabaram sendo, digamos assim, os assessores do Ministério do Trabalho logo na Revolução de Trinta, logo nos primeiros momentos da Revolução de Trinta, e começaram a implantar uma legislação trabalhista. Com os primeiros decretos, logo em 1931, há um decreto de sindicalização, regulando a sindicalização das classes patronais e operários, mesmo nesse contexto autoritário, a gente vê que autoritário na companhia, no território local, no entanto, as coisas, nesse momento, aparentemente, estavam politizadas, os patrões, por um lado, participaram ali fortemente da Revolução de Trinta e tinham empregados e operários que estavam antenados nessas mudanças, etc., e se articularam e fundaram um sindicato logo depois desse decreto, o decreto é de março, ali, de sindicalização, mas, no final do ano, eles já estão fundando um sindicato, cujo presidente era um escriturário chamado Roberto Marques. bom, aí tem esse problema, o sindicato tem dificuldade de se reunir, porque tudo é casa da companhia, etc., a igreja local acolheu a sede do sindicato e deu o salão paroquial, foi aberto às assembleias, etc., né, e aí, bom, com uma greve aqui, houve aqui uma greve, uma, enfim, aí tem justamente a lei das oito horas de trabalho em maio de 1932, é uma das primeiras série de leis, né, porque, como vocês sabem, a CLT só é de 1943, quando então vão ser consolidadas uma série de leis anteriores, que foram se empingando aos poucos, né, foram trabalho infantil, trabalho das mulheres e essa lei de oito horas de trabalho. Nessa lei de oito horas de trabalho, enfim, esse grupo aí, o sindicato e os operários, eles passaram a reivindicar essas oito horas de trabalho, porque havia, enfim, eles trabalhavam anteriormente por diárias, assim como também nas usinas de açúcar, né, que as usinas de açúcar também, digamos, segundo um modelo rural, trabalhavam na diária, né, embora na usina não fosse um modelo rural, não era propriamente um modelo rural, porque os turnos eram de meio-dia a meia-noite, meia-noite a meio-dia e, portanto, abrangiam, né, à noite, o que era uma coisa estranha. Lá, havia também esses turnos, também, às vezes, a usina trabalhavam 24 horas, às vezes, não. E, enfim, então, havia esses turnos de 12 horas e, portanto, a reivindicação de 8 horas de trabalho, ela seria, enfim, uma melhoria muito sensível para os trabalhadores. Enfim, eu sei, pensando a posteriori, eu acho que a companhia, ela estava muito antenada politicamente, participava do jogo político, ela viu que aquela conjuntura política lhe era desfavorável. Isso, tanto é que o sindicato foi fundado e a companhia que, anteriormente, se fosse, ela teria meios de sufocar aquilo, de reprimir, ela ficou, né, em, um estado de, sei lá, se retraiu um pouco para aguardar os acontecimentos. Nas usinas de açúcar, houve em escada a tentativa de formação de um sindicato nessa época, mas ele foi totalmente reprimido, né, a sede que era na cidade de escada foi saqueada, enfim, então, essa tentativa, ela ficou na memória dos operários do açúcar, né, como uma tentativa fracassada e só nos anos 40 é que o sindicato vai ser fundado com o respaldo da, do governo estadual, na interventoria de Magalhães, Agamemnon Magalhães, que tinha sido ministro do trabalho de Getúlio Vargas e foi ser interventor em Pernambuco, logo depois, nos anos 40, no final dos anos 40, o ministro. Então, é, o que que aconteceu? Eles ficaram retraídos e o sindicato, no entanto, ele foi, quer dizer, porque essa, essa fábrica, ela é muito visível, próxima, a, mais próxima a Recife, aos centros de poder, etc., e, por exemplo, os filhares estavam, assim, recolhidos. Houve um episódio, esse episódio da Revolução de 30, além dos lenços amarelos e vermelhos, o corpo de vigia, que é um que a Diga é especialista em vigia, né, em cartão, em geralmente, é, é, enfim, logo depois da, da Revolução de 30, é, houve, uma represália, essa companhia, que se atreveu a participar politicamente, então, houve uma, digamos, uma diligência policial, foi até a Casa Grande, né, em janeiro de 1931, até a Casa Grande, e entrou com mandato, com mandato, etc., e, enfim, recolheram muitas armas, né, e uma metralhadora, e várias, muitos rifles, etc., armamentos, esses armamentos foram recolhidos e isso deu uma polêmica na imprensa, né, na imprensa, o Diário, o Globo, a Folha de São Paulo, não, desculpe, o Diário de Pernambuco, ele foi logo defender os empresários, né, dizendo assim, pô, que história é essa de invasão da propriedade privada de uma empresa que, que é um sustentáculo na nossa economia, etc., etc., né, e que, além disso, enfim, mantém a ordem, né, em populações vindas do interior, etc., etc., a Folha, o Diário da Manhã, que era o jornal que defendia o governo da Revolução de 30, disse, se não, peraí, quase, o nome era, assim, quase de pleno acordo, porque, de fato, essa ordem interna, a gente é favorável, etc., o problema é participar politicamente, botar esses vigios para participar politicamente, isso não dá. Aí, o outro editorial, o seguinte, o Diário da Pernambuco, é, realmente, estamos quase de pleno acordo, realmente, não dá para participar politicamente, mas também não dá para invadir a própria etária, e ficou assim, isso foi, ficou chambrado. o Zé Américo de Almeida, que era um interventor na Paraíba, ele solucionou o caso e botou um decreto dizendo que era proibido as empresas participarem politicamente com seus corpos armados, com seus, esse tema era uma prática comum às empresas de ter seu contingente de vigia, essa faca era um pouco mais exagerada, na medida em que tinha o território de um município, ou além de um município, e precisava vigiar isso tudo, enfim, então, o que dava uma força política era. Então, eles estavam, assim, na retaguarda, e, portanto, o sindicato avançou, houve essa fundação de sindicatos, essa remedicação. Na época, quando esse problema, quando houve a greve, os operários entraram em greve, a companhia foi negociar, etc., então, havia duas interpretações. A empresa, ela já vinha, pelo menos, já estava nessa situação de recuo político, assim, aguardar os acontecimentos, se encolher, passou a se encolher também, inclusive, passou a produzir menos, passou a produzir três dias por semana, o que desasperou os operários, e, então, que o salário diminuía, e eles, aí, fizeram essa greve, etc. Os, 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 patrões, então, pegaram a lei e interpretaram da seguinte forma, quer dizer, nós vamos, então, passar a pagar, você, a lei, ela significa o quê? Os operários descansarem mais, oito horas, então, por isso, nós estamos dando menos dias de trabalho por semana. Além disso, nós vamos pagar as oito horas, vamos passar de doze para oito, então, vamos diminuir o salário. Os operários disseram, não, é oito horas com o salário antigo, o mesmo montante do salário antigo, a diária transformada em oito horas, não pode ser para pior, né, então, houve essa confrontação de teorias, né, e isso foi enviado, na época, não havia aí um sistema judiciário, ou um sistema de justiça do trabalho, que hoje em dia, isso aí entraria em dissídio, enfim, o próprio corpo judiciário trabalhista, digamos, resolveria o caso, as suas instâncias e tal. No entanto, nessa época, não havia isso, então, o que, o acordo foi assim, não, vamos consultar o Ministério do Trabalho, e que, né, está fazendo as leis, etc. Isso aí demorou um certo tempo, o Ministério do Trabalho ficou ali esperando, possivelmente, com pressões e contra-pressões de um lado e de outro, né, afinal de contas, essa companheira, ela tinha na sua propaganda, diz assim, companheira de tecido paulista, que sustenta o balanço de pagamentos de Pernambuco, porque exportava tecido para toda parte do Brasil, né, e, enfim, era um negócio, bom, então, é, há ali uma, bom, fica essa, essa argumentação, é, e essa, essa tensão local, a gente sabe, finalmente, o, 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 o Ministério do Trabalho, ele dá razão aos operários, né, manda um telegrama, isso aí, eu pude reconstituir, é, vários desses documentos, né, assim, quer dizer, Por um lado, há esse relato dos trabalhadores em relação a uma narrativa da greve, com os seus contornos gerais, impressionistas, houve a greve, aconteceu algumas coisas, o desfecho foi tal. Mas o processo, como essa coisa acontecia, esse processo de conflito mais detalhado, acabou sendo possível acompanhar nos jornais da época, dia de Pernambuco e dia da manhã, e também num sindicato aqui do Rio de Janeiro, que era o Sindicato dos Empresários Têxteis, o Centro de Justiça de Ação e Tesselagem, que era um sindicato muito importante, digamos assim, na época estava na capital federal, que era o Rio de Janeiro, e tinha sócios correspondentes por todo o país. E a companhia principal se correspondia com esse sindicato, mandava cartas, ofícios, etc. Inclusive, entrava em conflito com esse sindicato algumas vezes, patronal, na medida que havia um conflito entre os industriais do Sul, Rio e São Paulo, e industriais periféricos, como os do Nordeste e do Sul do país. E, digamos assim, essa companhia aí, em certos momentos, encarnou a vanguarda desses periféricos, fazendo cartas e tal. O Stanley Stein, um brasilianista clássico que escrevou nos anos 50 para 60, eu acho que ele consultou isso, ele consultou esse arquivo do SIFTA, do Centro Industrial de Fiação e Tesselagem, e ele destaca isso no seu livro, que é na História da Indústria Têxteis, de 1850 a 1950. Então, eu fui atrás das fontes do Stanley Stein, e ali, realmente, esse arquivo ainda existe, o Sindicato de Fiação e Tesselagem da História, que é na Rua México, na Rua México, e está lá, tinha lá uma sala ainda com os microfones antigos dos anos 30, ali como se fosse um museu, e os arquivos, né? E isso ainda existe. De então até hoje, a gente tentou até comprar esses arquivos ou transferir para a universidade, mas houve dificuldade. Talvez um edital desse a gente consiga. Mas, enfim, é um arquivo ameaçado, mas, no caso, a gente conseguiu consultar coisas e telegramas entre um e outro, etc., talvez. Então, o Ministério do Trabalho, mas a imprensa também dava alguma coisa. O Ministério do Trabalho, ele dá razão aos operários, né? É assim, uma frase meio enigmática. É, deixa eu ver se eu acho que... É, diz assim, um mandou um telegrama e diz assim, o decreto número 21.364, que é o das 8 horas de trabalho, fixou apenas o dia de trabalho em 8 horas, ou 48 horas na semana, sem determinar com isso diminuição de salário. Quando o serviço é por hora, a solução difere. Seria contrassenso que a lei de amparo aos operários viesse prejudicá-los. Cordiais saudações, assinado, salvado filho, ministro do trabalho, né? Isso já é de Pernambuco, de 17 de 6 de 1932. Enfim, é assim, é uma coisa meio enigmática, mas, de qualquer maneira, falou isso, né? Não há diminuição de salário, etc. Então, quer dizer, deu razão aos operários, e os operários, então, comemoram como sendo a vitória da greve. No entanto, a fábrica, ela continua o seu lockout, lockout parcial, quer dizer, continua pagando, aqui embaixo, né? Então, o lockout parcial da fábrica, ele continua pagando 3 dias de trabalho por semana, né? Dizendo que está havendo uma crise, uma superprodução no mercado têxtil nacional, e que, portanto, não pode trabalhar mais do que isso. E mantém-se essa tensão, né? E os operários, os operários, então, eles iam fazer uma marcha, já que eles estão embalados com a greve, etc., uma marcha em direção a Recife, para pressionar a União Pública e o Governo Estadual, etc. Mas, nisso, quando essa marcha sai de Paulista, por exemplo, uns 20 e tantos quilômetros de Recife, a pé, né? Tipo o MST, hoje em dia, né? Eles são interceptados, mais ou menos, no meio do caminho, em Olinda, por emissários do governo, dizendo que foi decretado estado de sítio porque houve essa Revolução de São Paulo, contra o governo federal, né? Em julho de 1932, e, portanto, eles devem voltar, é inoportuno que venham fazer uma marcha e tal, tal. Então, há esse recuo à greve, fica aquela situação de tensão local, fica em compasso de espera. Enquanto isso, a empresa, ela importa, começa a aliciar mais trabalhadores, né? Famílias, quer dizer, que até então era uma prática menos frequente, do interior, e colocar gente, famílias, na casa de pessoas que já moravam, para dividir a casa com a nova família. Começa a fazer isso em vários lugares. Bom, então, entre julho e outubro, enquanto dura a guerra civil em São Paulo, a Companhia de Terceiro Paulista passa a fazer uma contra ofensiva. Começa a aliciar famílias do campo e colocá-las para dividir as casas em que estão famílias operárias já instaladas, né? Como se fosse ameaçar substituir umas pelas outras. Incentiva a fundação de um sindicato operário dissidente com empregados de confiança, né? Então, acaba fundando o sindicato paralelo. Naquele momento, a legislação tinha sido sindical, ainda estava em constituição. Então, funda um sindicato dissidente e dá como sede um antigo armazém de algodão. E continua a abrir a fábrica somente três dias por semana, diminuindo os salários em consequência. Essa pressão sobre os operários se destampa. Enfim, então essa coisa fica congelada, essa tensão aí acumulada. E em outubro de 1932, no dia da proclamação da vitória do governo federal sobre São Paulo, Então, há uma disputa simbólica, digamos assim, entre a fábrica e o sindicato operário para ver quem é mais legítimo para comemorar o acontecimento nas ruas da cidade. A fábrica começa logo ao saber do fato, bota as sirene para tocar, dizendo que os operários podem sair do trabalho, que é um feriado nacional. Então, o pessoal sai, o sindicato começa a regimentar aquela multidão que saiu com seus ativistas e, enfim, dar uma conotação, digamos assim, política ao acontecimento. Quer dizer, querendo mostrar que, na realidade, aquela fábrica, ela está... Eles sempre foram inimigos daquilo ali, agora estão puxando o saco do governo indevidamente. Que eles é que são aqueles que têm que comemorar e tal, e voltam às reivindicações e tal. O sindicato, então, regimenta uma multidão para colocar comemoração do lado das suas reivindicações. Durante esses movimentos de multidão na rua, há provocações entre membros do sindicato da casa e membros do outro sindicato. E aí, estes, que têm uma maioria, eles entram nessa provocação e destroem a sede do sindicato dissidente, apoiado pela companhia, situado em seu armazém de algodão. Diante disso, a polícia é chamada e o episódio tem por finalização, finalmente, alguns dias depois, os dois sindicatos são cassados pelo Ministério do Trabalho. E aí, digamos assim, diante disso, o presidente do sindicato, Roberto Marques, é demitido e é forçado a sair de Paulista. No filme Tecido Memória, uma senhora fala ainda os ecos dessa história, disse, não, houve aqui um operário chamado Roberto do Diabo, porque o coronel Frederico, ele utilizou isso, chamava ele de Roberto do Diabo, porque havia um folheto, na época era Roberto do Diabo, era uma história popular e, enfim, ele era um cara, assim, estigmatizado pela empresa e ele, de repente, sumiu, desapareceu misteriosamente, etc. De fato, ele foi demitido, foi forçado, enfim, por sair da cidade, que não tinha mais clima e, de fato, eu não encontrei mais traço dele no sentido de que poderia ter sido um político posteriormente ou feito carreira em outro lugar, público, não aparece. E, bom, e aí aparece uma grande leva de demissões de operários grevistas efetuadas. A empresa, ela demite em massa, não é? Não tem essa base sindical que se revoltou e aí essa prática do aliciamento de famílias operárias tem seu primeiro teste, quer dizer, já teve seu primeiro teste, vai ser desenvolvido para substituir os demitidos grevistas, bem como no decorrer dos anos 30 e 40, quando a fábrica terá uma enorme expansão, eles vão se utilizar disso massivamente. Nas fichas de pessoal que eu consultei na fábrica, assim, pouco acesso que tive a fábrica naquele momento, nos anos 70, havia, assim, no verso das fichas de pessoal, que são as fichas padrão, né, registro geral de empregado e tal, que foi padronizado nos anos 40. Anteriormente, quer dizer, eu entrevistei uma senhora que tinha, sei lá, 50 anos de fábrica que tinha sido do serviço de pessoal e ela tinha acabado de ser demitida, depois de, sei lá, de 60 anos dentro da empresa e ela, então, me relatou que as fichas anteriormente eram por família, quer dizer, a empresa, ela organizava espontaneamente seu modo de gerir os empregados. Então, havia, digamos assim, a ficha de pessoal, ela remetia aos outros membros da família, né, os privados, né, e depois houve uma padronização pelo Ministério do Trabalho, uma portaria do Ministério do Trabalho, né, pela individualidade e isso parou. No entanto, no reverso das fichas de pessoal apareciam as marcas, famílias, família 41 do ano tal, né, então aparecia ali uma marca que desse a origem familiar do recrutamento. Bom, então, enfim, esse é um episódio que, enfim, isso é para ilustrar, digamos assim, essa irrupção de eventos, é claro que há um favorecimento disso, a empresa é muito grande, que domina o município, tem repercussões econômicas fortes no Estado, nacionalmente também, também os canais de comunicação, não existem mediadores aí como a Justiça do Trabalho, etc. e a coisa foi logo deflagrada dessa maneira. Um segundo episódio, que eu ia relatar aqui, só para exemplificar esses, alguns episódios que são marcantes assim, que quebraram esse, digamos, esse cotidiano que funcionava razoavelmente bem. Um outro episódio é o seguinte, um segundo episódio que eu gostaria de chamar a atenção, ele foi chamado assim de libertação da cidade paulista, entre aspas, né, que apesar do título profético e utópico, acabou constituindo um bairro desapropriado em 1955 do grande estoque de propriedades da CTP, da companhia, que monopolizava as terras do município e também da sede municipal. Isto começou com o artigo 102 da Constituição Estadual de Pernambuco de 1947, artigo este proposto pelo deputado estadual Antônio Torres de Galvão, ex-escriturário da CTP, pastor presbiteriano, ex-presidente do Sindicato dos Tercelões de Paulista, reconhecido em 1942 pelo Ministério do Trabalho. Durante o processo de reconhecimento do Sindicato dos Tercelões de Paulista, durante a interventoria de Amenon Magalhães em Pernambuco, quando o antigo sindicato proscrito, aquele de 1932, afinal é recuperado sob as peculiaridades do controle do regime autoritário de então. Torre de Galvão aproximou-se politicamente do interventor da Amenon Magalhães. Quer dizer, assim como também o presidente do Sindicato dos Operários do Açúcar, que nós entrevistamos longamente, chamava-se Diógenes de Vanderlei, pai de uma colega socióloga nossa, e por acaso, porque eu descobri por acaso, não foi ela que me indicou. Enfim, ambos eram próximos ao Amenon Magalhães, que pelo fato da sua atuação, anteriormente o Ministério do Trabalho foi pra lá, etc. E tinha, digamos assim, uma diferença com os grandes proprietários locais, no sentido de centralização política. Ele peitou esses empresários locais que tinham poderes locais muito fortes, e esse apoio a esse sindicato, etc. Quer dizer, criou uma espécie de trabalhismo do PSD e não do PTB, como comumente se vê em vários estados. No caso, o PTB local, o PTB de Paulista, por exemplo, era apoiado pela Companhia de Terceiros Paulistas. O adversário era o PSD e o Partido Comunista, que começa a se manifestar por essa época. Mas sempre proscrito de Paulista, porque Paulista tinha essa proscrição dos protestantes, da prostituição e, eventualmente, de algum partido político. Entre 1945 e 1947, o Partido Comunista era legalizado, mas era sediado num território, numa ilha que não era proprietária, uma ilha nesse imenso território da Companhia de Terceiros Paulistas, que era um distrito chamado Abreu e Lima, que depois ficou independente e virou um polo de Assembleia de Deus no Brasil, uma linha, porque os protestantes eram proscritos ali e tal, e se entusiasmaram com o seu exílio e prosperaram. O Partido Comunista foi caçado em 1947 e tinha uma sede perto da... Enfim, entre os pastores e as prostitutas. Nesse lugar, que se chamava Maricota, depois virou Abreu e Lima, esse herói do... Enfim, esses dados foram recolhidos a partir de um grupo social de uma forma direta ou, enfim, uma forma de uma etnografia histórica, etc. Eles, propiciando esse diálogo entre uma etnografia histórica e uma documentação histórica, guiada por essas pistas que a etnografia histórica aponta, acaba descrepando, de uma certa maneira, dos padrões da historiografia dominante, sobre sindicalismo nessa época, etc. Quer dizer, a coisa fica mais complicada, mais complexa. Por exemplo, essa divisão entre antes de 30, depois de 30, enfim, a sindicalização de cima para baixo pelo governo federal, etc. Quer dizer, ela é mais complicada. Ela acaba sendo uma grade de análise que a gente já olha o material sobre esse prisma e perde um bocado de coisa quando você examina mais detidamente, já orientado por outros fatos, digamos assim, que foram suscitados pela base, digamos assim, por baixo. Por exemplo, a disputa entre duas federações operadas no Estado, uma contra o governo, quer dizer, a esquerda do governo, portanto, mais anarquista e contra a sindicalização pelo governo, e outra a favor. Essa a favor, ela penetra nesses inícios dos anos 30, pelo interior, e principalmente pelas fábricas, que têm um grande domínio patronal, que seria impossível essa outra federação anarquista entrar nesses lugares, porque os patrões não deixam e acabou-se. No entanto, a outra que tem uma ligação com o governo estadual da Revolução de 30 e preconiza os direitos propiciados pela nova legislação, eles acabam constituindo brechas nessa dominação autoritária e, portanto, aumentam os conflitos nessas áreas e que não estavam, digamos assim, isentas desses conflitos. Então, complica um pouco a história. Bom, então essa digressão foi porque... Sim, aí estava falando. Então, finalmente, quer dizer, o sindicato dos operários das usinas de açúcar, eles são reconhecidos pela mão forte do Agamemnon Magalhães. E aí a gente vê que, enfim, o preço disso aí, por um lado, é a exclusão dos trabalhadores rurais. Esses aí não entram nessa história. E, por outro lado, o governo estava dando muita coisa para os usineiros nesse momento. Estava fixando cotas de produção, protegendo o Nordeste diante de São Paulo, uma série de coisas desse tipo, o Estatuto da Lavoura Canavieira e tal. Quer dizer... E, portanto, eles podiam ceder nessa parte, pelo menos de aceitar que uma parte da sua mão de obra, os seus operários industriais, que estavam ali mais perto da Casa Grande, etc., pudessem ter seus direitos, seu sindicato, etc., dentro desse contexto de sindicatos mais ou menos controlados. E já o sindicato de Paulista, quer dizer, ele tem gente remanescente dessa primeira sindicalização mais violenta, em 1932, que continuam na construção desse novo sindicato. Só que, digamos assim, eles se adaptam a esse contexto do Estado Novo e aproveitam disso para propor ao interventor que apoia a Fundação de Santos Sindicatos. Eles passaram a se cotizar para construir uma sede sindical na medida que tem essa experiência de impossibilidade de ter uma sede ali no território da Companhia. A Igreja, eles mudaram aquele paraco local que era favorável aos trabalhadores. Ele foi expulso e a Companhia contratou a Companhia do Sagrado Coração de Jesus, que tem uma ordem holandesa, etc., que veio, é uma ordem que se especializou em fábricas textas no Nordeste. É uma coisa interessante. Ali, Camaragibe, várias fábricas ali, essa ordem prestava assistência religiosa. E ali foi fundada, em 1939, com a ação católica, foi fundada a JOC, Juventude Operária Católica. Foi estimulada pela fábrica inicialmente, era uma espécie de escola de elite para os operários, as moças e os rapazes tinham uniformes e tal. Era uma coisa mais de distinção entre os operários e era estimulada pela Companhia, que dava dispensa de ponto para atividades, para isso, para aquilo, etc. Paradoxalmente, com as tendências dentro da Igreja, internacionalmente e também nacionalmente, já nos anos 1950, essa companhia JOC, esses militantes passam a apoiar os sindicatos e tornam-se, assim, uma fonte de recrutamento sindical, essa juventude. E apoiam as greves dos anos 1950, que tem várias. Bom, esse é o emperador. Bom, também, aqui, esse Torre de Galvão, que era um escriturário, pastor protestante, portanto, uma pessoa que se enfrentou, digamos assim, calado, talvez, esse clima no interior de Paulista, e ele é alçado porque o operário genuíno, etc., que pertenceu ao sindicato anterior, era uma base desse outro sindicato de 1932, tem problemas de prestação de contas. Ele é o primeiro presidente do sindicato, mas tem esse problema dessa burocracia sindical e, finalmente, ele é substituído por esse Torre de Galvão, que é escriturário, enfim, todo intelectualizado, e ele passa a ser o presidente do sindicato, faz uma carreira ali, digamos, durante a guerra há conflitos, assim, subterrâneos ali, porque está em pleno Estado Novo, uma implantação do salário mínimo, em 1940, enfim, esses funcionários do Ministério do Trabalho fizeram pesquisas sobre o custo de vida, etc., e tentaram, enfim, estabelecer salário mínimo localmente, enfim, em várias regiões, etc., e tem uma resistência a isso por parte da empresa. Essa empresa, assim como algumas buzinas, elas chegaram inicialmente a... Isso aí é dito assim, não é comprovado, né? Mas, enfim, jogaram carteiras de trabalho na fornalha, jogaram, enfim, as primeiras movimentos de institucionalização burocrática, carteira de trabalho e coisas foram reprimidas. Mas, finalmente, eles tiveram que ceder diante da insistência do governo. O industrial aí, Frederico Lundgren, quer dizer, a moda de George Street em São Paulo nos anos 17, anos 10, por aí, ele que fazia isso também, ele reuniu seus operários no pátio e fez uma explicação dizendo que aquela fábrica ali dava trabalho para todo mundo, as famílias eram empregadas ali, etc., e que todo mundo tinha o seu salário, que compunha o salário da família toda e tal, então que ele não podia cumprir o salário mínimo porque não dava, né? Então, ele ia ter que começar a demitir gente e a família ia se desestruturar e tal, papapá. Então, ele fez um plebiscito na hora, assim, disse assim, ó, quem tiver a favor do salário mínimo, fique pra cá, quem tiver contra, fique pra cá, e aí, realmente, o pessoal se posicionou a favor dele, né? E, com isso, ele fez petições, houve abaixo-assinados para essa comissão do salário mínimo, etc., protestando contra isso, mas, finalmente, o salário mínimo acabou sendo institucionalizado, mas havia esse recurso que foi recorrente nos anos 50 e 60, né? E que sempre acabou sendo motivação para as greves nos anos 50. Depois da redemocratização, foi uma série de greves, muitas foram causadas pela trapaça na transformação do salário por tempo e salário por peça. O salário mínimo, ele é dado por hora, ele é dado por tempo. E, portanto, para converter isso num salário por produção, que é o caso nas sessões de fiação, de tesselagem, de várias sessões de fabriz, é toda uma complexidade, né? Porque aí depende do fio, depende da dificuldade da tarefa, etc., etc. Então, isso acaba fugindo ao controle do governo e passa por um processo contábil complexo dentro dos escritórios das empresas. E, então, eles acabam se diminuindo. Então, há um mal-estar nisso aí, né? Como, também, o problema da mensuração, do corte de cana. Essas trapaças também têm aí nesse nível aí. E, então, bom, isso é instituído. Bom, isso é para dizer que o Torre de Galvão, então, reivindicou isso, né? Junto às autoridades, etc., havia esse contexto de mobilização industrial. Os operários não podiam ser demitidos, mas também não podiam sair do trabalho, porque eles eram soldados da produção nessa época, né? 43 para 44, aí, o Brasil está em guerra. E, então, ele consegue um eco, né? Para essas reivindicações estarem sendo trapaceadas e tal, tal. E o Torre de Galvão, finalmente, ele é preso pelo exército, que é aliado da Companhia Paulista, e ele é solto pela polícia do Agamemão. Então, tem uma briga aí entre forças da ordem. E, no pós-guerra, ele acaba sendo, continua sendo presidente do sindicato. Depois, ele é eleito deputado estadual. Como deputado estadual, eu participo da Constituinte 47 e coloco esse artigo da Constituição Estadual 47, que diz assim, As sedes dos municípios e distritos não podem ser localizadas em terras encravadas em propriedades pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, salvo quando patrimônio de instituições religiosas e beneficentes. Para o cumprimento do disposto desse artigo, o município poderá transferir a sua sede ou a do distrito para outra localidade, uma Brasília. O município poderá ainda desapropriar a área não edificada, ocupada pela sua sede ou dos distritos, acrescida de uma área rural, nas condições que a lei determinará. Feita a desapropriação, o município dividirá a área desapropriada em pequenos lotes, que venderá pelo custo proporcional a prestações módicas a pequenos agricultores que pulam-se no contrato de venda a instituição de regime de bem de família sobre as terras a serem adquiridas. Quer dizer, enfim... Bom, aí eu vou... Ia falar aqui algumas coisas, pois teremos mais dois que eu vou tentar economizar essas páginas. Enfim, esse decreto, ele fala em, por um lado, em desapropriação de áreas no interior de vilas operárias, na prática era isso, quer dizer, ele estava visando... Esse decreto abstrato, na linguagem jurídica abstrata, ele está visando, na prática, sedes municipais dominadas por empresas. É o caso das usinas de açúcar e de algumas fábricas têxteis em certos municípios. E, por outro lado, também está colocando ali a desapropriação de terras na periferia dessa área para o abastecimento dessas populações urbanas. O que vinha... Quer dizer, isso aí estava rolando por aí, essa questão das faixas verdes nessa época, que era uma coisa que era discutida ao nível internacional e ao nível nacional também, e se conjugava com as propostas de reforma agrária por parte, no caso do Brasil. Enfim, paralelamente a isso, no pós-45, o Partido Comunista, clandestino nessa área, mesmo legalizado, mesmo em seus anos de legalização, ele fomentou chamadas ligas camponesas, que eram associações de agricultores, de camponeses, para se organizarem, etc. Quer dizer, como houve essa decalagem entre o benefício dos trabalhadores industriais e o benefício dos trabalhadores rurais, uma decalagem de 20 anos, isso deu uma plataforma para que o sindicalismo de base de trabalhadores rurais pudesse se constituir, ter uma utopia, digamos assim, que era se equiparar ao sindicalismo urbano de trabalhadores industriais. E, portanto, havia investimentos nisso, apesar de ser ilegal. Então, houve essa coisa sobre ligas, associações funerárias e tal. Então, tem essa ponte que vai dos anos 40, que foi estimulada pelo Partido Comunista, e depois, isso entra em recesso depois e vai aparecer depois na liga de Sapé, em 55, pelo Julião, uma coisa por aí. Mas, nesse período, você tem também, quer dizer, essas ligas continuam. E, na realidade, a gente consultando um material no arquivo do DOPS, lá de Pernambuco, a gente vê que a própria cooperativa de agricultores fundada pelo Estado Novo, pelo Agamenon, estimulada por ele, é quase que a origem, quando acaba o Estado Novo, é a origem de associações tidas como subversivas por parte desses agricultores que se organizam em associações, em ligas, etc. Numa periferia de Recife, que hoje em dia é totalmente bairro de Recife, como Iputinga, que é a primeira liga, chamada Primeira Liga, hoje em dia é um bairro totalmente perto da cidade universitária, etc. Então, havia isso pululando na época e, por outro lado, estimulando reivindicações genéricas de reforma agrária, de faixas verdes, etc., que não pegavam. No entanto, nesse caso aqui, ele acabou pegando porque estava conjugado com essa experiência de uma vivência nessas sedes municipais, então eles também traziam reivindicações políticas de Estado, no sentido de poder setear instituições de Estado, ter um bairro livre para as pessoas morarem, era, digamos, uma reivindicação liberal, individualista, ou sei lá, para que uma classe média pudesse ter, quer dizer, que num Estado, não são nem os operários da Vila Operária, mas os comerciantes, funcionários públicos, operários demitidos, etc., pudessem morar em algum lugar ali. E isso, afinal, foi o acordo que foi feito, houve pressões e contra pressões, esse artigo foi votado com o apoio do PCV e do PSD, uma aliança, assim, muito desdrúxula, mas, enfim, justificável por essa história. E ele foi discutido ao nível municipal e só foi implantado em 1955, quando, justamente, um egresso da JOC, um trabalhador que foi egresso da JOC, que já era da LOC, Liga Operária Católica, ele foi candidato a prefeito contra um dos filhos patronais, do patrão de então, que era o Arthur Lundin, e ganhou essa eleição e implantou esse bairro. Mas aí teve um acordo anterior em que essas forças abandonaram o projeto de distribuição de terra e também de desapropriação de áreas não edificadas na Vila Operária, em terrenos baldios, que é desfigurado na Vila Operária, e sim de um bairro ao lado. Então, isso foi um compromisso e aí pôde ser implantado. Bom, enfim, são, assim, acontecimentos que têm ligações com forças políticas extralocais e que têm repercussões locais, digamos assim, nessa história local. Enfim, vários acontecimentos vão se desenrolando aqui. Nos anos 50, tem todas essas greves do período democrático, etc. Quando chega aqui no final, enfim, um elemento marcante, em 63, há uma grande greve que culmina essas greves todas e que acaba expulsando o patrão, o último patrão, o Arthur Lundgren, ele acaba sendo proibido de entrar na fábrica, onde ele tinha uma piscina, uma casa de banhos, que ele ia todo dia lá tomar banho, etc. E tem um piquete que não deixa ele entrar. E ele fica chateado, vai embora para Recife e não volta mais. E, enfim, tem aí uma série de acontecimentos. Isso aí repercute muito nessa memória local, essa personalização. E aí tem o golpe de Estado e um grande período aqui de um novo dirigente sindical, também egresso da JORC, que retorna o sindicato nos anos 60. Tem toda uma resistência às demissões pelos operários estáveis da empresa, que é um problema geral no Brasil, de botar para fora os operários estáveis de mais de dez anos de casa. E aí tem lutas em decorrência disso. Finalmente, a vila operária é adquirida pelos operários por força de acordos trabalhistas. E a empresa diminui de tamanho, financiada pela Sudene. Há uma série de empresas que se instala num distrito industrial, que a empresa vende os terrenos para isso, ganha dinheiro para pagar suas dívidas com Estado, e vende também territórios para a construção de conjuntos habitacionais. Então, embora ainda a cidade tenha uma certa correspondência de trabalho e moradia, porque continua sendo um polo têxtil e de outras empresas. No entanto, essa mediação é mais indireta. Também concorre em outros trabalhadores de Recife, de outras áreas dessas empresas. E essas empresas são empresas de beira de estrada, como a gente tem aqui na Avenida Brasil, ou na Dutra, ou em São Paulo, no ABC, já essa coisa da beira de estrada. E as empresas saem do meio das cidades, onde elas tinham influência muito grande, para se colocarem ali. Os trabalhadores já não saem a pé da sua vaga, mas sim de ônibus, essa coisa toda. E, enfim, essas empresas, elas ficam aí. E a empresa tradicional da CTP, ela fecha em 90 e poucos, nos anos 90. Onde aí, depois, tem esse declínio de toda a indústria texta, como outros setores também, com a abertura, enfim, das importações e tal. Entre em mente, já houve uma oposição sindical que, em 1988, ganhou esse sindicato, como outros sindicatos também, os sindicatos operários de usina de açúcar também, nessa onda aí do novo sindicalismo que vem, o ex-presidente da Jota dos anos 70, que foi muito combativo. Ele segue um padrão, quer dizer, de alguns presidentes sindicatos de Paulista, que começam muito combativos contra a empresa e depois se acomodam. Aí são substituídos. Então, esse demorou também a ser substituído, mas foi por esse novo sindicalismo que está até agora. É um sindicalismo muito combativo, mas com uma base decrescente, que acaba, então, com o fechamento de muitas dessas fábricas, como essa Testo Catarinense do Nordeste, Herig, né? A Santista é uma que continua, mas, enfim, diminui muito essa troca também de Tecanô, comparada pela Pecunha, etc., etc., e aí, enfim, passa para uma situação de... Enfim, essa aqui é a antiga fábrica. Vou parar aqui para a gente poder discutir alguma coisa. Então, isso aqui é nos anos, sei lá, nos anos 50 para 60, essa foto, né? Aparece aqui uma fábrica, outra fábrica aqui, que era a estamparia e outras coisas aqui, porcelagem nova, foi financiada pela Sudência aqui. Então, é no início dos anos 70. Quando fomos fazer pesquisa, havia isso, essa fábrica aqui, que já era reformada pela Sudene, a fábrica outra lá. Aqui é a igreja, que já é construída por esses empresários, em honra da sua mãe. Então, é chamada de Santa Elizabeth, uma santa que não existe. E a igreja local reivindica Santa Isabel, não Santa Elizabeth, que era a mãe deles. E aqui é a casa grande, esse jardim aqui, essa coisa, é a casa grande. Então, tudo girava em torno dessa cidade, o pessoal ia até para os lugares, etc. Bem, enfim. Bom, e isso aí, o centro da cidade, blá, 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 urgência das fábricas. Hoje em dia, você vê aqui, aquela fábrica moderna lá da Sudene, aquela lá longe, aquela chaminé mais distante, essa aqui, a fábrica Aurora, já está, em grande parte, destruída. São ruínas. Enfim, então, tem esse problema das ruínas, se coloca hoje em dia. Enfim, aqui são, isso aí, fotos de quando a gente fez o trabalho de campo em 77. E hoje em dia, vim sair em 77 com o Fusquinha, que é uma parte do... A primeira expedição do projeto emprego foi nesse carro, né? O Moacê estava presente. Enfim, a casa foi reformada pelos moradores, em outro padrão. Essa aqui é a casa grande patronal, estilo nórdico, que eles eram provenientes dessa região da Europa. E aqui era a igreja também construída com tijolinhos e tal. E aqui é a joca feminina, com o padre na frente da igreja. Aqui é no jardim da casa grande. Quer dizer, essa foto aqui é um pouco premonitória, porque a joca ia virar as costas ao patrão, né? Que os ajudava no início, e eles já estão virando as costas aqui. E aí, justamente, quer dizer, na impossibilidade de tombar a vila operária ou as ruínas da fábrica, que, em parte, estão se transformando em faculdade particular, em uma série de coisas, né? Na Paraíba, no Rio Tinto, que é a subsede dessa cidade, da mesma empresa, a Federal da Paraíba está ocupando os escritórios e dependências dessa fábrica, assim, tijolinho, etc., lá na Paraíba. E aí, tiveram mais sorte, né? Eu tenho um curso de antropologia lá, numa vila operária que é de terra indígena pela metade, né? É uma coisa interessante. Enquanto que o paulista teve menos sorte, é a Maurício de Nassau, eu acho que a Joaquim Nabuco, que é a faculdade de lá, etc. Bom, aqui, então, houve aí, por parte de alguns jovens lá, netos de trabalhadores, ou que são universitários, alguns, ou um trabalha nessa faculdade de Maurício de Nassau, era, assim, tentar revitalizar ali o centro da cidade e tombar essa casa grande e os jardins da casa grande, que, na época, assim, na época antiga, era utilizado pela população e que a empresa, atualmente, queria vender para as lojas americanas e, portanto, isso ia virar estacionamento, coisa desse tipo. Então, houve um movimento que foi apoiado pela igreja, também, católica, que tem ainda um problema com a fábrica, essa questão da Santa Isabel, Santa Elisabete, né? E, enfim, a propriedade daquela igreja que foi feita pela família Lúdor, então, há um problema de propriedade, também, em jogo. E eles, também, ajudaram nesse movimento de tombamento, isso aqui, justamente, é um abraço da Casa Grande, ao redor da Casa Grande, e, por volta dessa época, em 2005, foi por aí, né? E, isso aqui, também, foi um, nós fizemos um modelo de memória camponesa, que, instituída pelo grupo executivo, Moacir Palmeira, Renata, eu e mais alguém, e a Leonilde, e mais outras pessoas, né? Enfim, do memória camponesa, a gente aplicou, modestamente, lá, a esse grupinho, para fazer um encontro inicial, que, onde saiu o documentário. Essa aí, já é uma foto do Celso Brandão, fotógrafo de, que, nos, enfim, que trabalhou conosco no filme, e, isso aí, a fábrica de Moreno, é uma das fábricas que já foram fechadas há tempos, e que, essa fábrica aí, essa companhia ainda vive do anuguel dos seus, dos moradores da Vila Operária, né? Essa aqui, já é a Pirapama, é a única das fábricas antigas, que está aí, em funcionamento, que a gente filmou dentro. Isso aqui são os moradores que ficaram, né? Essas senhoras, enfim, alguns deles, né? Os personagens do filme, que estão aqui, e, sobre, digamos assim, sobre a memória, um grupo que não existe mais, né? Mas que, quer dizer, procura passar, através da memória, a sua, a sua existência, né? Não é comum, isso é comum a outros grupos de trabalhadores, grupos operários e também, e empresários também, que esses caras aí faliram e estão na pior. Mas, enfim, não existem mais, e os operários, pelo menos, têm uma, a sua memória está razoavelmente posta em ação, né? Como, por exemplo, os mineiros, que a Marta, deixa eu cá, trabalhou, né? Também, a empresa encerrou também essa atividade, e os mineiros continuam, né? Trabalhando a sua memória e tal, trabalhando em outras coisas, em empresas, novas empresas que aparecem. E, enfim, cabe essa questão aí da... E, como, digamos assim, o grupo de trabalhadores, grupo de cooperários, ele tem uma literatura englobante que se aplica a outros grupos também, quer dizer, que também estão em funcionamento, como é o caso dos operários de usina de açúcar, que continuam existindo, embora com grandes transformações, diminuição, com uma grande migração para São Paulo, para outros lugares, né? Enfim, então, isso serve de diálogo com fenômenos mais gerais, né? E que estão acontecendo em uma escala internacional, né? Isso aí também pode servir de exemplo de processo de desindustrialização e de transformação, né? De decadência de um grupo anteriormente, uma desobreirização, digamos, de um processo de transformação e outros tipos de trabalho, trabalhadores, etc. Vamos parar por aqui, porque senão a gente não conversa, né? E como a lei de oito horas proíbe que se receba muito... Obrigado. Obrigado. Obrigado.